Na hora que eu olhei pra ti, veio a canção assim nítido Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando as minhas forças se esgotar Quando até cliente me faltar Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz diante de Deus Que eu ouvi essa música nítida dentro do meu coração E o Senhor tá dizendo assim, tá preocupada com o quê? Eu sou a providência Eu sou a resposta Eu mudo o quadro, mudo o contexto Mudo a situação Pra te dar vitória Tu tá numa aflição, numa guerra tremenda Terrível E o Senhor tá dizendo, é tempo de confiar Eu não te disse que a tua casa é minha? Levaram-se a canda lá Quem é o inimigo pra tentar parar Aquilo que eu tô construindo na tua vida? De um mês a dois meses pra cá Parece que a guerra aumentou Mas foi uma coisa tão terrível Que você falou assim, perdi as forças Leve a satia E tu falou, eu vou naquele culto, Deus Mas prova pra mim que tu és Deus E fala comigo, porque eu não aguento Leve a satia Eu cansei de ser Bom pra todo mundo Que foi ruim pra mim Tem um fardo Na tuas costas Tão pesado Tão pesado Que tem dias Que levantar da cama É um sacrifício Não é pela preguiça, não É porque tu não suporta mais Tu sai de casa E parece que o problema dobra Parece que o problema aumenta Eu vou falar uma coisa Pra vocês De todas as pessoas Que eu entreguei recado Essa mulher Que mais precisava ouvir Porque eu tô vendo O coração dela deslacerado De uma forma tão grande De alguém que feriu Ela tanto com palavras Mas tanto Porque é ruim Quando a gente se dedica A nossa vida toda Pra alguém Que simplesmente Vira as costas E vai embora Eleve a satia E hoje Deus tá dizendo assim Olha Tu só não surtou Tu só não surtou Porque Deus ainda É muito contigo na terra Mas tu tava a ponto De sumir Desaparecer Eleve a satia Caminhaduria Vasatia Tu conhece ela Não Coloca a mão No coração dela Esse Deus é louco Isso Fala assim Eu tô colocando a mão No teu coração O que hoje Deus tá me usando Espiritualmente Mas um dia Ele vai me usar Materialmente Mas um dia Ele vai me usar Materialmente Com um bisturi Nas mãos Com um bisturi Nas mãos Meu Deus Fala um dia Eu vou entender Um dia eu vou entender De coração de carne De coração de carne O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo tudo E Ele preparou Quem tá colocando a mão No teu coração É alguém que tem Uma unção de doutora Alguém que tem Uma unção de doutora Só que ela tá numa dúvida Tão grande No coração dela Que Deus falou Eu já te falei O que é pra você fazer Pra que essa dúvida Só que o Senhor Tá dizendo assim É um tempo no Brasil Mas é um tempo fora Do Brasil E o Senhor disse Tu já tá preparado Porque eu sei Tem doutor Que mexe no coração De verdade Mas tem doutor Que mexe no rosto E o Senhor tá dizendo assim Olha Tu vai dar um abraço Nela Porque vai ter Procedimentos Que tu vai fazer Que vai ser milagre Eu sei do que eu tô falando Vai ser milagre E Deus arranca Toda dúvida Do teu coração Hoje E te diz assim Eu sei do temor Que tu tem a mão Tu fez uma aliança Com Deus Muito linda Uma aliança De ninguém te tocar A não ser no casamento E o Senhor E o Senhor disse pra mim Fala pra ela Que hoje Eu estou mudando O percurso E vou surpreender A tua família Porque escuta O que eu tô falando Se tem uma pessoa Na tua família Que Deus vai usar É você Porque há um desejo No teu coração De ser usado Por Deus Que é uma coisa Sobrenatural E o Senhor disse Recebe uma poção Dobrada Sabe por que Deus Vai fazer assim com ela Porque na hora Que eu pedi ela Pra colocar No teu coração Ela sentiu a tua dor Ela se compadeceu De você Dá um abraço nela Diga Deus é fiel Diga Deus é fiel Diga Deus é fiel Diga Deus é fiel Diga Deus é fiel